Olá meus amigos de todo o Brasil, você sinuqueiro, você que está aí buscando aprendizagem aqui no canal, quer aprender um pouco mais, eu vou mostrar para vocês hoje qual o segredo para matar a bola próximo da tabela. Pessoal, você sabe já que jogar sinuca depende muito da batida do bolão. Então o bolão pessoal, na verdade, quando ele sai para bater na bola ele sai de toda maneira, girando de lado, de todo lado ele sai girando. Então o que acontece? Se você conseguir dominar ele, a batida, você vai virar um grande matador de bola. Aqui pessoal, essa bola ela está próximo da tabela 4, 5 centímetros. Então o que acontece? Quanto mais a bola vai encostando na tabela, vai ficando mais difícil. Quanto mais vai abrindo na tabela, vai ficando mais fácil, não é assim? Então quero mostrar para vocês hoje uma bola com 5 centímetros longe, longe da tabela. É bem provável que essa bola caia. O que acontece pessoal? Aqui, se você bater normal, é muito difícil ela cair, né? Mas se você bater com efeito, provavelmente ela tem uma chance muito grande de cair. Então vamos primeiramente jogar normal. Normal é aqui no meio, pessoal, bem no meio e no centro. É realmente muito difícil, hein? Normal 5 centímetros. Vamos medir aqui, essa bola tem 5 centímetros. Agora pessoal, por que que os tacos fortes do Brasil, eles matam uma bola dessa? Porque eles usam o chamado efeito, né? Que é a batida diferenciada. Então quando o cara aprende a bater efeito, ele dificilmente ele erra uma bola, entendeu? Então nós temos hoje vários jogadores do Brasil, bons de sinuca, né? Que não pode deixar uma bola dessa não, se deixar eles matam mesmo. Mas como é que eles fazem isso? Eles fazem isso, pessoal, bate bem aqui embaixo, tá? Você jamais, você vai ver o cara matar uma bola dessa batendo em cima. A não ser que eu jogue devagarzinho e ela caia, a descaída puxa, tá? Mas o que eu estou propondo aqui para você é que você tem condições de matar em muitas mesas, né? Não vou falar em todas as mesas porque realmente tem mesa que a caçapa é muito dura, né? Então vou fazer aqui algumas batidas para você ver, bem baixo mesmo, com um bolão bem próximo, aliás, a ponta do taco bem próximo do pano, tá? Então a princípio, pessoal, aqui, ó, você vai dar o desconto para o lado de cima, para o lado direito. Aqui eu vou bater efeito para o lado direito, então eu dou desconto para o lado direito, tá ok? Tem que mirar aqui, ó. É por isso que às vezes você erra, porque você mira o centro, né? E solta o efeito e o efeito vai tirar a bola daquela direção, né? Então, eu vou fazer aqui algumas batidas para vocês entenderem que o efeito faz a diferença. Então, eu vou passar aqui para vocês e vamos para a batida, vamos lá. Agora, eu já estou aqui com o meu desconto, porque eu estou mirando aqui, porque o bolão vai chegar com o efeito, então tem que tirar o desconto. Vamos ver. Olha que legal, né? Então, é muito bacana essa batida, porque realmente com esse efeito é cinco centímetros, com esse efeito você vai conseguir matar essa bola. Então, nós vamos bater mais uma vez com esse efeito e você pode treinar na sua mesa, que é bem provável que você vai aprender. Porque quando você bate o efeito aqui, pessoal, olha, é necessário que você dê um desconto, tá? Então, olha aqui. Se eu estou batendo o efeito aqui e vou puxar para a direita, eu dou desconto para a direita. O desconto meu vem aqui, tá? Então, você mirou aqui, olha. Pode soltar o efeito, que se não matar, é difícil você não matar. Mas, geralmente, acaba matando a bola sim. Então, vamos de novo? Olha, fiz o desconto. Legal? E aí, você gostou? É bacana, né, pessoal? Quando você pega as manhas, fica fácil. Então, pessoal, continuando aqui, olha só. Essa aqui é a distância, né? A distância de cinco centímetros é a distância de uma bola, né? Olha só. Então, aqui, olha. Tem mais de dois falmos longe. E repara que o ângulo é muito difícil. Então, se você joga sem efeito, é muito difícil cair realmente. Então, vamos seguir com a nossa aula aqui, pessoal. Olha só. Aqui, olha. Essa bola aqui, ela abriu... Vou abrir a dez centímetros. Vamos lá. Marquei aqui dez centímetros. Ok. Ela está longe da tabela dez centímetros e mais de dois palmos aqui. Essa não é uma bola fácil, mas também não é uma bola difícil. Deixa que você aprenda a batida aqui, olha. Aqui, olha. Você vai bater embaixo e vai ter um levemente para direito, fazendo desconto do canto direito. Por quê, pessoal? Se eu bato com efeito para direito, é só fazer o desconto para direito. Entendeu? Porque quando ele bater aqui, quando essa bola bater aqui, o efeito é tão violento, pessoal, que ele bate aqui, ele muda a trajetória dessa bola. Então, o segredo, aqui, ele está em você descontar onde vai pegar lá. Por quê? Porque quando ele bater com efeito aqui, ele muda a trajetória dessa bola, tá? Porque é impressionante jogar sinuca porque tem esses detalhes, né? Então, aqui, olha. Eu vou mostrar para você. Vou fazer uma batida diferenciada. Vocês vão ver como é que essa bola vai cair. Então, é só você fazer o desconto e bater firme. Porque, provavelmente, a sua chance de matar uma bola dessa, ela é muito grande. Então, vamos lá. Vamos lá, batendo com efeito para direita. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Viu que picada. Bacana. Então, você tem aqui dez centímetros que está aqui fora. Então, se você quiser matar essas bolas, quando você vai matando uma bola dessa aqui, você tem que fazer o desconto. O interessante é você entender uma coisa Viu pessoal A sinuca É treinamento Então a pessoa não treina Aí chega na hora de um jogo e quer matar uma bola dessa Ele erra, ele acha ruim Pô, eu não consegui matar Mas você treinou Então é importante você treinar Porque O treinamento pode levar A perfeição Correto? Então vamos bater o efeito e vamos descontar aqui Para o bico Da direita Ok pessoal Vamos mais uma vez Novamente Essa não caiu Pegou lá dentro Não é fácil Mesmo com efeito Vamos lá 10 centímetros Você vai aprender agora Como matar a bola Próxima da tabela Você está pegando a batida Se você pega a batida Aí você vai dar conta De aprender a matar essas bolas Ok pessoal? Então vamos mais uma vez Uau Vamos focar mais uma vez Realmente a batida Você viu que Não é fácil Uns 10 centímetros Por aqui Então vamos lá Vamos matar Essas duas bolas Vamos lá Vamos bater embaixo E não precisa de força Precisa de jeitinho Olha que a bola chega Parou lá A bola chega Parou na caçapa Para cair Por quê? Por causa do efeito Então vamos jogar novamente Porque esse efeito É muito interessante Viu pessoal? Por isso Que esses caras Eles matam essas bolas Porque Eles fazem esse efeito E Faz o desconto Então Vamos novamente Efeito e desconto Essa não caiu Efeito E o desconto Vamos lá Efeito Vamos bater com efeito E vamos fazer o desconto Olha que legal Mas é isso aí pessoal Com treinamento Você consegue fazer as jogadas Aqui pessoal Para você ver Essa jogada aqui Olha só Aqui eu estou no canto Da mesa Aqui nesse canto Da mesa Aqui são os cantos E você vê muitas vezes O taco forte Jogando essas bolas Aqui Agora por que Eles conseguem Matar essa bola E você não Eles conseguem Matar essa bola Porque eles batem Com efeito Tá? Essas manchinhas de preto Aqui é por causa do giz Meu é preto Então acaba manchando Todo o bolão Então pessoal Essa bola Você vê o Maico Brinquinho Baninho de Mauá Matando esse modelo de bola É justamente Porque aqui Porque aqui ele vai bater Embaixo O bolão vai fazer isso aqui Ele vai fazer esse giro Então aqui Se você vai bater Levemente Para a direita Você vai dar o desconto Para ela bater aqui Porque ela ganha Aquela mira Pessoal Na verdade É uma mira falsa Não sei Eu acho que posso falar isso Mira falsa Eu não costumo falar Mira falsa Só sei que Se você bate Com esse desconto Aí A chance de você matar Ela é muito grande Então vamos ver Olha só Pessoal Vamos bater embaixo Vamos fazer o desconto E a bola vai cair Então note que aqui Eu fiz o desconto Se você faz o desconto Provavelmente a bola vai cair Porque é impressionante Como esses caras batem com efeito Viu pessoal Olha só Aqui mais uma vez Agora não caiu Não vai cair de qualquer maneira Porque o efeito tem que pegar na veia Então vamos mais uma vez Você está aprendendo A matar Bola próxima da tabela E não é difícil Aqui eu tenho que bater o efeito Bem embaixo O que aconteceu agora pessoal Agora espirrou né Se você tiver medo de espirrar Você não vai aprender Vamos lá então Mais uma vez Embaixo e Viu que bacana Se você aprende a bater esse efeito Certamente você vai virar Um maico da vida né O maico mata essas bolas Com muita facilidade Mas O que ele faz É isso aqui Ele bate Faz desconto Bate o efeito Olha aí Veio a bola Não vai matando de qualquer maneira Porque realmente a bola É difícil Tá pessoal É fácil não Então vamos mais uma vez Aqui Que maravilha de bola É isso aí pessoal É só você treinar Que você consegue Então pessoal Vamos para aqui Para Para finalizar Aqui a aula Mostrar para vocês Essa bola Ela é super difícil Pessoal Tá aqui 10 centímetros Aqui né Longe a caçapa E Como é que essa bola cai Tem possibilidade De essa bola cair Sim Claro que tem É só você bater Com o efeito Embaixo E fazer o desconto Aqui Ok pessoal Só cai Se for com o efeito Então essa aqui É uma super aula Porque Essa bola Para matar ela Pessoal Você exige muito treino Por isso que eu estou Passando essa aula Para você Que você já está Bem adiantado Na sua aula de sinuca E de repente Você pode aí Virar aí Um matador de bola Como o Baianinho de Mauá Maico Esses caras matam Muita bola Eles arriscam Muito também Então pessoal Aqui eu vou jogar Três batidas Três vezes Muito provavelmente Que três vezes Eu posso matar Uma vez Porque Essa bola Realmente Ela é muito difícil Então ela requer Muito treinamento Tá Tá aqui embaixo Sempre Com efeito Com desconto Então vamos para a batida Vamos para a batida Tá Tato leve Tato leve Pulso firme E prepara a batida Mais uma vez Mais uma vez Batei duas vezes Tá Então realmente É uma batida Muito poderosa Porque eu estou batendo Embaixo Né pessoal Quando você bate Embaixo Você tem chances Grandes De matar a bola De matar a bola Veja Que essa bola Olha só Pessoal Cadê o ângulo Cadê o ângulo Da caçapa Praticamente Você não vê ângulo Como é que o cara Vai matar uma bola Dessa Então você só mata Essa bola Se você pegar as manhã Segredo Segredo Então falei que ia jogar Três vezes Então vou jogar mais uma vez Né Realmente não é fácil Tato leve Tato leve Embaixo Puxa a respiração E capiço na jogada Cacada firme Olha E errei A terceira jogada Mas é isso aí pessoal Valeu Um grande abraço Um bom treinamento Para você É treinando Que aprende É errando Que aprende E você consegue Se você tentar Beleza Valeu Deixe seu comentário Valeu